A Fumaça apareceu, começou a frequentar aqui o quartel e surgiu um dono dela, levou ela para casa, mas pelo jeito ela não se adaptou. Faz mais de 10 anos que ela mora aqui com a gente. Ao longo desses anos ela foi aprendendo a rotina do quartel e ela começou a se adequar. E ela sabe direitinho os momentos em que a gente faz a cerimônia da bandeira, ela está sempre lá com a gente, quando a gente faz a conferência dos materiais ela também está em volta. A gente tinha acabado de chegar de uma ocorrência, escutei a gata chegando perto e miando. Aí eu levantei, quando eu levantei ela correu em direção à porta. Quando eu cheguei na escada estava uma fumaça, já tinha tomado conta do salão. Quando vi aquela fumaceira toda, olhei para cima, já tinha um princípio de incêndio no roteador, pegando fogo, o fogo começou a espalhar pela mesa. Foi só o tempo de chamar o restante dos bombeiros, a gente armou uma linha de água ali, combatemos o incêndio que já estava um pouco avançado para se alastrar. E aí, graças a nossa mascote, a nossa heroína fumaça, a gente conseguiu extinguir incêndio a tempo. O convívio com a fumaça é um convívio excelente. A fumaça é uma gatinha meiga, doce, é um ser lindo. As pessoas têm plantão ou de 12 horas ou de 24 horas aqui no quartel, então é bastante tempo. Então a gente tem um mascote que a gente possa fazer carinho, cuidar, dar ração. É uma forma de passar o tempo e também alegrar o nosso plantão.